Música Para quase todos, a Lua parece ser um mundo estéreo, cinzento e imitável. Mas enquanto a Lua permaneceu praticamente inalterada durante a história humana, nossa própria compreensão evoluiu dramaticamente. Graças a novas observações, agora temos não apenas visões sem precedentes de sua superfície, mas uma nova volta da Lua que mostra como ela e outros planetas rochosos em nosso sistema solar foram formados ao longo de bilhões de anos. Começaremos com um dos maiores impactos, Oriental Basin, uma área tão ampla quanto a distância de Nova Iorque a Cincinnati. Usando novas medidas de elevação, podemos ver claramente os efeitos que é provavelmente o último evento gigante de impacto na história lunar, com seus anéis exteriores da montanha subindo muitos quilômetros acima dos pontos mais baixos dentro da cratera. O interior de algumas crateras nas regiões polares da Lua, como Shackleton, não tem visto a luz solar há mais de 2 bilhões de anos. No entanto, novas medições criaram os nossos melhores mapas desses tipos de crateras, permitindo-nos ver profundamente nas sombras dessa cratera de impacto surpreendente e jovem no sul, que é mais de duas vezes mais profundo que o Grand Canyon. Alguns impactos são invisíveis por outras razões. Embora a antiga bacia do Polo Sul, Aiken, seja difícil de ser vista por órbita porque é tão grande, os novos mapas topográficos da LRO revelaram a maior bacia de impacto no sistema Terra-Lua, medindo vários quilômetros de profundidade e cerca de 2.500 quilômetros de diâmetro. Apenas a bacia de relas em Marte rivaliza com ela em tamanho. Um dos mais recentes impactos de grande escala na Lua é a cratera Tycho. Essa cratera pode ter se formado apenas 108 milhões de anos, quando os dinossauros vagavam pela Terra. Agora também temos uma visão enclose do pico central da cratera, revelando uma montanha com bordas afiadas, pedras do tamanho de um prédio e um pedregulho central do tamanho de um estádio de beisebol. O Planalto Aristarcus é outra formação lunar recente que a muito interessa a cientistas e astrônomos. A própria cratera se formou na mesma época que a cratera Tycho. E o que parece ser vales sinuosos de rios, foram realmente esculpidos por antigos fluxos de lava. Em seguida, chegamos a Mare Sereliates, no outro lado mais próximo da Lua. Em dezembro de 1972, a tripulação da Apolo 17 pousou no vale Taurus-Lithro, marcando a última vez que os humanos visitaram a superfície da Lua. Com imagens da câmera de ângulo estreito da LRO, podemos ver claramente a evidência dessa visita. Nesta imagem, você pode ver facilmente a base do módulo de pouso lunar, junto com o veículo lunar estacionado longe da zona de decolagem. Você também pode ver claramente as trilhas dos astronautas e as faixas de rodagem deixadas na superfície lunar. Agora, vamos para o outro lado da Lua, que não pode ser visto aqui da Terra. Nossa primeira parada é na região do Kempton-Belkovic, que mostra evidências de atividade vulcânica jovem nas Terras Altas. Essa característica é única, não só porque é isolada de outros vulcões na área, mas também porque não está perto de onde os vulcões são normalmente encontrados. Além disso, do outro lado, encontramos a cratera de Jackson, que como a cratera Tico, no mais próximo possui um extenso e complexo sistema de raios. De fato, essa cratera é muitas vezes considerada como um gêmeo de Tico. Finalmente, a cratera Tsiukovsky. Destaca-se como um excelente exemplo de uma cratera farsante, cheia de um mar de lava antiga. É particularmente interessante para os cientistas e outros observadores, por causa do seu isolamento de outras crateras similares, assim como seu belo pico central. A medida que continuamos a estudar a Lua, nossa compreensão melhora, dando-nos novos insights, não apenas sobre como ela evoluiu ao longo do tempo, mas também como outros planetas rochosos em nosso sistema solar passaram a ter a mesma aparência. Com novas missões, novos instrumentos e novas tecnologias, continuaremos a melhorar nosso conhecimento da Lua e entenderemos melhor a história do nosso sistema solar. Lua e entenderemos melhor a história do nosso sistema solar.